Nesse vídeo aqui eu vou dar meu depoimento em relação a essa plataforma que está aqui no título desse vídeo Infelizmente o depoimento que eu quero dar para vocês pessoal é uma experiência negativa que eu tive com essa plataforma Vou te contar se realmente funciona essa plataforma e se vale a pena e se ela paga mesmo Eu acabei conhecendo essa plataforma no Instagram mesmo através de alguns influenciadores na qual eu sigo Eles indicaram essa plataforma e eu acabei pessoal criando meu cadastro depositando ali 100 reais Eu depositei nessa plataforma 100 reais Como eu já trabalho com diversos aplicativos eu testo diversas plataformas pessoal esse é o meu trabalho Então eu depositei um valor mais alto, coloquei 100 reais nela E desses 100 reais eu consegui ganhar dinheiro, consegui fazer algumas estratégias que eu já sei Que eu já manjo disso pessoal e eu consegui ter um resultado de mais de 800 reais nessa plataforma E o que eu fui fazer? Eu fui tentar sacar meu dinheiro Eu de primeira pessoal tentei fazer um saque de 300 reais na plataforma O que foi recusado? A plataforma tipo eu saquei lá 300, esperei alguns minutos não veio o saque Esperei algumas horas não veio, eu já fiquei preocupado porque todas as plataformas que eu opero Eu peço o saque depois de alguns minutos já vem no meu banco E essa plataforma não aconteceu isso, tentei sacar 300 não foi, 200 não foi Tentei falar com o suporte, eles não responderam, eles fizeram pouco caso, falaram qualquer merda lá E simplesmente não resolveram o assunto Então eu tentei sacar meu dinheiro que eu depositei lá que foi 100 reais, não consegui sacar Depois de algumas horas que eu entrei na plataforma, eles simplesmente pessoal zeraram a minha conta Tipo não tinha nada lá, de 800 reais que tinha na plataforma, eles simplesmente zeraram E eu fui tentar falar com o suporte e eles não resolveram praticamente nada Então assim, eu recomendo pessoal que vocês não joguem nessa plataforma A minha experiência foi completamente negativa, tem muita gente que está reclamando dessa plataforma Que não está pagando, que os jogos não estão funcionando, então tome bastante cuidado Eu quero dizer pessoal que outras plataformas são geralmente também Eu jogo em uma plataforma muito boa, eu peço o saque todos os dias, eu consigo ter resultados todos os dias Nessa plataforma, eu vou deixar o link da plataforma que eu jogo pessoal Aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários desse vídeo fixado Essa plataforma ela é segura, você consegue sacar nela tranquilamente E eu vou te mostrar aqui pessoal a estratégia que eu faço Para eu ter esse tipo de resultado aqui, mais de 13 mil reais dessa plataforma Dessa plataforma no meu banco no caso, mais de 13 mil reais Com uma estratégia muito simples, lembrando pessoal que para você fazer essa estratégia Você precisa depositar no mínimo 30 reais para que você consiga fazer estratégias e conseguir ter resultados Essa estratégia ela só funciona na meia-noite, a meia-noite e meia Então você vai jogar nesse horário, tá? A estratégia é de horários específicos E aqui por exemplo, esse aqui foi um dos meus resultados, tá? A noite, eu fiz essa estratégia que eu vou te mostrar Consegui ter resultado no Fortune Dragon, Fortune Tiger, tá? Foram mais de aí pessoal, mais de 600 reais que eu consegui faturar essa noite E a estratégia ela funciona da seguinte forma Você vai depositar 30 reais na plataforma aqui de baixo Que tá no link aqui abaixo E você vai colocar 50 centavos em 4 jogos Fortune Tiger, Fortune Dragon, Fortune Mouse e Fortune Ox O jogo do turbo A estratégia ela só funciona nesses 4 jogos E você vai colocar 50 centavos E você vai girar 10 vezes no modo turbo E você vai ver qual jogo que você teve resultado O jogo que você teve resultado, o que você vai fazer? Você vai sair do jogo Depois que você teve resultado, você vai sair do jogo E você vai voltar depois de 5 minutos Por quê? Porque é o tempo pessoal, que o jogo tem pra resetar E se você for jogar de novo, você vai acabar não tendo resultado Então você vai voltar depois de 5 minutos E você vai dobrar a sua banca Se você colocou 50 centavos, você vai colocar agora 1 real E você vai fazer isso pessoal, a medida que você for tendo resultados Até bater a meia-noite e meia Bate a meia-noite e meia, já sai do jogo E só volta a entrar na outra meia-noite Eu basicamente estou fazendo isso E estou tendo resultados todos os dias Pessoal, aqui ó, mais de 3 mil reais Esse aqui não é o meu banco principal Esse aqui é o banco que eu criei somente pra jogar E ter resultado Então todo o resultado que eu tenho aqui Eu vou lá e saco pro meu banco principal Então essa aqui é a estratégia Ela funciona Não recomendo que você faça essa estratégia Nessa plataforma aqui que eu detonei Porque assim, essa plataforma pessoal não paga Não vale a pena você jogar nela Eu só recomendo você jogar na plataforma aqui de baixo Que é a plataforma segura que eu jogo Eu consigo sacar todos os dias Consigo ter resultados todos os dias E você também pode ter esse tipo de resultado Deposição um pouco Porque o mínimo que eu recomendo é de 30 reais Então esse foi o vídeo Valeu qualquer dúvida que você tiver Deixa eu deixar aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar te respondendo Valeu e até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau